A absolvição nas esferas civil e penal não impede condenação pelo Cade por formação de cartel, define turma do Superior Tribunal de Justiça. Ao assentar a independência entre as instâncias administrativas, civil e criminal de tutela da ordem econômica, a primeira turma do STJ determinou novo julgamento de apelação interposta pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica, o Cade, contra a decisão judicial que anulou condenação feita pela Autarquia Federal, em razão de coisa julgada pelos mesmos fatos nas esferas civil e criminal por insuficiência de provas. O Cade condenou um posto e seu proprietário, além de outros agentes econômicos, por formação de cartel na revenda de combustíveis líquidos em um município do Rio Grande do Sul. Em consequência, a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis revogou a autorização para o exercício de atividade no setor de petróleo. Os condenados ajuizaram a ação para anular as penalidades e o pedido foi julgado procedente pelos juízos de primeira e segunda instâncias. O caso chegou então ao STJ e a relatora, ministra Regina Helena Costa, lembrou a existência de relativa independência entre as esferas civil, penal e administrativa, que permite apurações distintas em cada âmbito de responsabilidade e ressaltou que o mesmo princípio pode ser aplicado ao direito concorrencial. A ministra, que teve o voto seguido pela primeira turma, observou ainda que, além dos elementos produzidos no âmbito criminal e civil, outras diligências foram realizadas pelo CAD durante a instrução probatória, como a oitiva de testemunhas e a coleta de informações com a Agência Reguladora do Setor Petrolífero acerca dos preços de combustíveis no mercado local.